Aí sim, irmão, eu vou aí, vou deitar no seu ouvido, eu vou dar um glória, eu vou pedir pra Deus me mandar um ancho lá na tua casa Grita aí, meu irmão, pelo amor de Deus, balança esse irmão, tá do teu, melhor, segura no ombro dessa pessoa, no ombro Segura no ombro, melhor, no ombro, é lá que tá o, lá que tá um dos sistemas nervosos, vai lá, segura lá, vai, vai lá, vai lá no ombro Dá uma balançada forte nesse irmão, vai lá, balança esse irmão com força, por favor E diga assim, Deus ainda vai te usar muito, rapaz, pode falar, olha no olho dessa pessoa e fala, Deus ainda vai te usar Como nunca antes te usou, hein, vão tentar te humilhar, vão, ai, me ajudem aqui, por favor Vão tentar te humilhar, vão tentar te rejeitar, vão tentar te esquecer, agora aquele que está lá no alto, ele não te esqueceu Ele não te esqueceu, ele não te esqueceu, a Bíblia fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam A Bíblia fala no livro de Salmos 46.1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia Aí versículo 10 diz assim, aqui é daibus e sabém que eu sou Deus, serei exaltado nas nações, serei exaltado na terra Livro de Salmos 27.1 diz, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei, ele é a força da minha vida, de quem desviarei Quando os meus inimigos vieram, para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram Mas ainda que um exército se levantasse contra mim, o meu coração não temeria Ainda que a guerra se estourasse contra mim, nele eu confiaria Nele eu confiaria, nele eu confiaria Eu estou te falando de um Deus que deu teu nome, 32, 39 diz, veja agora que eu sou E mais nenhum Deus comigo, eu mato, eu faço e vem, eu fio, eu saro E não há ninguém que escape da minha mão, diz o Senhor dos excessos Ei meu irmão, eu estou te falando de um Deus que Lucas 137 diz, haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus Ei meu irmão, eu estou te falando de um Deus, que no livro de Salmos 97 Diz assim, lhe cairão ao teu lado, desenhou a tua direita Mas tu, mas tu, mas tu, mas tu, não será, não será, não será, não será atingido Ei, Isaías 43 diz, assim diz o Senhor, que te criou Jacó e que te formou Israel Não temas, eu te remi, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu Quando passarem pelas águas, estarei contigo Quando passarem pelos rios, não te submergirão Quando passarem pelo fogo, não te queimará E nem a chama deirante Porque eu sou o santo de Israel Eu sou o santo de Israel O teu salvador, levanta a sua mão Vai, vai, Deus vai te encher Quem quer mais de Deus, levante a sua mão, por favor Quem quer mais de Deus, levante a sua mão, por favor Só quem quer mais de Deus, levante a sua mão Repita comigo, Deus, eu quero mais Diga, Deus, eu quero mais Diga, Deus, eu quero mais Deus, eu quero mais Levante as suas mãos, por favor Em nome de Jesus Eu quero profetizar sobre cada mão que está estendida agora Ei, meu irmão Cuida daquilo que é de Deus Entrega o teu caminho ao Senhor Deus já está tomando conta daquilo que é teu Ah, aquele papel que precisava ser assinado Ah, meu irmão Aquela casa que precisa ser vendida Oh, meu irmão Aquela cura que você precisa no teu lar Ei, aquele casamento que se perdeu Ei, levante a sua mão Eu profetizo em nome de Jesus As bênçãos do Senhor Os milagres do Senhor Vão em direção a tua casa agora Cada glória que você dá aqui É uma pisada na cara do diabo É um tapa na cara de Satanás Eu banho a sua mão Eu profetizo a partir de hoje A cura divina do céu Ah Eu profetizo que daqui a alguns dias Você vai entrar com a sua família por essas portas Dizendo Eu e minha casa serviremos ao Senhor É promessa É promessa É promessa Balança o irmão que está do lado Pai, transmite a alma de Deus para ele Bata na mão dele e fala Pega a profeta Pega a profeta Receba a alma de Deus agora Leva aqui a sua mão Receba 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 Leva aqui as mãos aqui Aqui no público Existe uma glória de Deus Deus manda dizer Muitos homens que subiram aqui em cima Entraram aqui e falam Deus eu não aguento mais Eu libero em nome de Jesus Os profetas de Deus que estão aqui em cima Profeta não desista agora Não pare agora Não pare agora Aquele que te prometeu é fiel É fiel Eu sei Foi Ele vai Amém Ele vai É fiel Amém Amém Abraxá Vêm Amém Obrigado Preste atenção Versículo 5 No capítulo 1 Antes que eu te formasse no ventre Eu te conheci E antes que saísse da madre Eu te santifiquei E as nações Te dei por profeta Deus conhece o seu ponto fraco Deus conhece o seu ponto forte Isaías falou que Deus A qual nós servimos Ele conhece o nosso levantar O nosso deitar O nosso agir Deus conhece meu irmão Tem momentos na nossa vida Que nós passamos por vales Tem momentos na nossa vida Que passamos por desesperos Tem momentos na nossa vida Que passamos por Crises espirituais Crises seculares Dias maus Só que o que a Bíblia está falando aqui É que Deus disse Ei, antes Você se formar no ventre da tua mãe Eu já te conhecia Eu já sabia Eu já tenho uma história traçada pra você Ei rapaz Antes de você sair do ventre da sua mãe Eu já sei Eu já tenho um plano pra você Eu sei o que eu tenho na tua vida Antes de você sair de lá Eu já tenho um caminho Eu já tenho um projeto traçado pra você A Bíblia fala que Deus estendeu a mão E colocou na boca Que Jeremias Não foi no peito Não foi na cabeça Não foi no coração A mão foi na boca E Deus falou As palavras não são tuas rapaz São minhas Eu estou colocando as minhas palavras Tudo que é santo Tudo que é sagrado Estou colocando na tua boca O que eu aprendo com isso? Está com medo de que irmão? Está preocupado com o que? O cenário que eu estou passando por uma crise financeira Sabe o que eu aprendo? Muita gente ainda não alcançou o milagre de Deus Ou ainda não chegou na meta Eu vou te falar o porquê Falta atitude Falta unção Falta ousadia Do Espírito Santo Jesus falou Eis que buscou Poder Buscou o que? Buscou o que? Para pisar Serpentes E escorpiones Deus falou Eu te dou poder Falta atitude Na igreja de hoje Falta atitude Você chegar na sua casa E colocar as mãos Sobre a sua enfermidade Colocar as mãos Sobre os seus filhos Dá a mão ao seu esposo Ou a sua esposa Que talvez esteja consumido E você começar a orar E profetizar A partir de hoje Vai mudar isso aqui Eu creio num Deus Que vai mudar isso aqui Grande Jó Jó com 42,2 Ele olhou para a dificuldade dele Acabou tudo O diabo levou o dinheiro dele O diabo levou A casa dele Levou os dez filhos dele Levou o acampamento dele Levou as finanças dele E no final Ele está com uma doença Se raspando E a mulher dele falando Amaldiçoa esse teu Deus E morre No final das contas Ele está no meio da cinza Sem lugar para morar Com doença maligna Sem a família E todos acusando ele E os amigos abandonando ele No final das contas A Bíblia fala lá em Jó 42,10 Que ele estava orando No meio da dificuldade A Bíblia fala Que Deus mudou O cativeiro de Jó Quando ele orava Pelos seus amigos Ele está orando Pelos amigos dele E no final das contas Ele ainda está lá No livro de Jó 42,2 Ele levanta as mãos Para os céus e fala Bem sem erro Que tudo pode E nenhum dos teus pensamentos Pode ser impedido Eu sei que o meu Redentor vive E no final ele vai se levantar Para me dar vitória Ele é isso aqui Ser crente não significa Que nada vai ser fácil Ser crente não significa Que nada vai ser Fácil de se conquistar Toda vitória tem um processo Confia em Deus Acredite nele Espera nele Vai chegar Não tema diante dele Porque eu sou contigo Para te livrar Diz o Senhor Pelejarão contra ti Mas não Prevalecerão contra ti Coloque-se de pé Por gentileza Ainda deixa nesse Ainda deixa nesse Não faz isso, por favor Olhe pra cá, queridos Deixa eu encerrar isso aqui Deus falou assim Vão pelejar contra você Pelejarão contra você Mas não vão conseguir Não vão conseguir As pessoas olhavam para Jeremias E não acreditavam em nada Que ele falava Nada Nada Afinal das contas Tudo que Jeremias falou Eu disse tudo Tudo O que Jeremias tinha profetizado Tudo 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 que Jeremias tinha profetizado Tudo Todas as coisas que ele profetizou Se concretizaram Se concretizaram Deus não te abandonou Profeta Deus quer te usar Para libertar Deus quer te usar Para transformar Quantos profetas Nessa noite Querem ser usados Por Deus Eu quero ver Se você vai ter Coragem que sai Do seu lugar E vem aqui a frente Eu quero orar Para os profetas Que querem ser usados Sem Medo Ou Timidez Ainda que tenha uma Eu vou orar agora Venha É quem quer Quem quer mais De Deus Vem aqui Eu vou orar Glória a Deus 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 Não são do Santo Espírito Ele quer ser um vaso Em tuas mãos Não perder a comunhão Oh meu Salvador Perdido Ele quer te usar Acender uma fogueira No escuro do deserto Sabe pra quê? Para conduzir alguém Que hoje chora Kamu DescuroR